Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono, vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar whether orçament Vem me incendiar Vou rider Apareça Vem me incendiar Vem me incendiar Nós queremos Terceira Vem me incendiar Vem me incendia Vem me incendiar Vem-se Vem me incendiam Vem me incendiar